Faltando apenas alguns dias para o Natal, uma parceria forte da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, vem para somar ao clima natalino de solidariedade. A Legião da Boa Vontade garantiu 300 cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social, assistidas pelos Centros de Referência de Assistência Social da capital. Na manhã desta quarta-feira, foi realizada a entrega das cestas no Horto Florestal, enquanto as famílias chegavam, a Municipalidade distribuía um café da manhã reforçado e todo especial aos presentes. Fundada no Brasil em 1950 e atuante no Estado desde 80, a LBV é uma associação que busca atuar diretamente na assistência social, educação e cultura, somando no desenvolvimento da sociedade. Segundo o gestor administrativo Janilson Mendonça, a LBV busca fazer a diferença na vida das pessoas, por meio de ações como essa. Ele ainda destacou que a associação se mantém por meio de doações. Uma palavra, dignidade. A Legião da Boa Vontade tenta levar mais dignidade para essas famílias, que muitas delas não têm o que colocar na sua mesa, na noite, na ceia, na manhã, no almoço de Natal. Na segunda-feira a gente fez uma entrega lá no município de Bujari, e uma das famílias, uma das atendidas falou assim para mim, olha, eu sou muito grato ao senhor. Porque, assim, ela disse que ela não sabia o que ia comer na ceia. E aí, quando ela recebeu uma cesta dessa com mais de 20 quilos, feijão, arroz, macarrão, leite, café, ela disse, olha, eu acho que eu vou ter alimento até fevereiro. Isso, ou seja, além de a gente levar esse alimento para essas pessoas, a gente fica com um sentimento de gratidão enorme. A secretária da SAS DH, Suelen Araújo, enfatizou que a parceria entre associação é longa e marcada por uma forte confiança. O nosso prefeito, ele tem esse olhar do cuidado, né? Ele tem esse olhar de que as pessoas estejam bem, estejam felizes. A nossa gestão fica feliz com isso. E quando a gente consegue ter parceiros que compartilham do nosso mesmo sentimento, é maravilhoso. Então, assim, feliz Natal para todo mundo, feliz Ano Novo, e que esse Natal seja um Natal de uma mesa, assim, refleta de amor, felicidade e um bom alimento, né? Vale ressaltar que as famílias assistidas são oriundas dos CRAs, Calafate, Sobral, Rui Lino, São Francisco, Cidade do Povo e Novo Horizonte. É o alimento chegando na semana do Natal, através da LBV. É uma parceria continuada. O ano passado a gente já recebeu doações, só que foi em único CRAs. São as famílias que são selecionadas pela nossa equipe técnica, de assistência social e de psicólogos, né? Ou são as famílias de vulnerabilidade. E nós, como prefeitura, levando dignidade nesse espírito de Natal, para nós é um motivo de bastante alegria. O prefeito da capital destacou a importância da parceria entre a municipalidade e a instituição, para assistir efetivamente os que mais precisam. Fico feliz porque a LBV é uma entidade em que eu, inclusive, quando morava no Paraná, conheço há mais de 50 anos. Quando morava no Paraná, eu já era contribuinte da LBV. Porque eu sei do trabalho lindo que a LBV faz no sentido de apoiar os mais pobres, os mais humildes. E essa parceria com a prefeitura vem complementar todo o trabalho que a nossa prefeitura tem feito no sentido de ajudar os mais pobres, os mais humildes. Só durante a lagação nós entregamos 14 mil sacolões. 14 mil. E estamos entregando agora, novamente, com recursos do governo federal, me parece que são mais 7 mil ou 10 mil sacolões. Então, não tenho dúvida nenhuma que esses 300 sacolões que chegam aqui, cheguem em boa hora, para as pessoas mais simples, mais humildes, que o CRAS selecionou em cada região. Então, estou feliz. Porque aqui na Terra, Jesus Cristo nos ensinou a cuidar do próximo. E, principalmente, o próximo que mais precisa. Francisco Oliveira foi uma das contempladas com a cesta básica. E aproveitou para falar como a gestão tem apoiado os mais humildes. Ela falou com alegria que essa cesta vem para alimentar as seis pessoas que moram em sua casa. Essa cesta básica, ela veio em uma hora que não podia ser melhor, né? Chegando o Natal, a gente passa por muitas dificuldades, né? Então, eu só tenho a agradecer. A prefeitura, né? O nosso prefeito, que tem sido um verdadeiro pai nesses dias difíceis que a gente passou, né? Então, essa cesta básica foi assim, veio um presentão de Natal. Eu estou muito feliz, representando aqui o meu bairro, que é o Jardim Panorama, né? Fomos abraçados mesmo e vai ser um ótimo Natal para a gente. Só felicidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti